E aí pessoal, beleza? Michael na área, voltando aí galera com a Detonado do GTA 4 galera. Se não for inscrito no canal, se inscreva e acompanha nossos vídeos e ative as notificações. Vamos junto? Vídeo Hashtag 25 galera. Vamos lá fazer a missão do Dimitri. Rapidão. Abraçado é aqui. Eu vou entrar com o carro de ré, porque eu não sei do que se trata né. Então se for perseguição eu já vou de boa já entendeu? Dimitri. Ei. Sit down. Sentite. Sentite. O que é o problema? O que você acha? Michael. Mr. Fausto. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. O que você faz? O que você faz? Não há caminho. O que você faz? Não há agora. Não há depois que você matou o filho Petrovic. Você não tem uma família. Você pode ir. Onde você vai, as pessoas vão encontrar você se quiser, se você quiser. E por isso, eles precisam de sangue. Mas você e Michael, você tem muita história. Claro. O que é que eu faço? Servicinho sujo então. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Nico Belic, but we cannot change the rules. See you later. Até logo. É, mano. Agora eu vou ter que quebrar um cara desse aí também. Opa, caramba. Cadê meu carro? O jogo me trollou, velho. Meu carro era pra estar ali. Passei do local. Não tem importância, gente. Volta lá. É aqui o lance, ó. Apparently, Ivan is healing well. I don't get paid for city of Seattle. They... Caramba, calma aí. Porra, tá de sacanagem, mano. Vou começar a missão difícil pra caramba agora. E o cara me atropela, brother. Como assim? O cara me atropela ainda. Bem, mano, eu tô sem colete. Vou me tentar encarar assim mesmo. E o cara me atropela ainda. 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 E o que Dimitri queria quando você matou Vlad. Dimitri... E o cara me atropela ainda. E o cara me atropela. E o cara me atropela ainda. Wait for some gin monkey! I am not dead yet. Some are still loyal to me. Garth! Shall I rip your head off? Stalic, you are nothing, Balic. You are weak. Hira, the strong Samar, and you... Garth! Alright, fucker, I am done. Corre, cuzão. A América é feita em 3 anos, o Timothy vai virar no mundo dos EUA, você deve descobrir isso, eu sou um homem de convicções, eu tenho apenas feito o que eu desejo, nenhum de vocês vai sobreviver nesta cidade sem mim, esta América de Deus toma todo mundo, é como uma doença Acabou filho, fica na caveira, chora Acabou, resolvido, pronto, deixa o like ai já, fiquei bolado com esse cara Faustin está morto Você fez uma boa coisa, uma coisa difícil, mas uma boa coisa, espero que isso fique em paz com o Petrovic Pronto galera, resolvi ai o problema ai, a missãozinha aqui parece fácil, mas chatinha pra caramba Meu galera, até o próximo vídeo, tamo junto, falou, deixa o like ai galera, valeu Tchau